GENTALHA, GENTALHA Nós temos aqui hoje E você devolve minha laranja O homem massa O homem massa quer dizer o homem que chega na massa Toma noco Faz o que quer da massa E tem dentro das suas Pintão O que é pra você intelectual? Co Não dá pra copiar, chagal Não dá pra copiar, cesane E você devolve minha laranja Agora é o seguinte Você chega no Brasil Chega em São Paulo, você faz um sucesso na TV Record Você vai pro SBT E o... E você devolve minha laranja GENTAL Você considera que a televisão mediocrizou Ou melhorou? Eu acho que a televisão continuou da mesma forma Só mudou Vou... erk... Eu acho que vai ficar embora Ou seja aqui Mas você não vai estar E você não vai ficar Vai pro Carmeter Eu acho que vai ficar Eu acho que vai ficar É tenho que ficar Parece que você não vai ficar Então vai oficial Eu acho que vai ficar Não vai ficar Eu acho que vai ficar Gosta de provocar briga, muitas coisas, isso aí é errado. Tem que mostrar mais a cultura, não o programa tipo, mostrando a mulher, mostrando a bunda, essas coisas. Eu não sou banana. Legenda Adriana Zanotto